Oi! Ah, essa aula vai ser maravilhosa, Anderson! Mais uma aula aqui, Pró Maria e Anderson, empolgação pura, animação lá nas nuvens para esta aula. Vamos lá, Anderson? Mais uma aula, mais uma aula, mas a Pró Maria, né? Esqueceu de abrir o slide, ela vai abrir inclusive agora, né? Nossa aula aí de número 86. Vamos lá, deixa só a Pró compartilhar aqui, porque aqui é ao vivo, né? Vamos lá, aqui, pronto. Vamos ao nosso slide, que a Pró já colocou, ó. Mágica, o nome disso, Ana, essa tecnologia, liseiro. Bom, espaços públicos e a conservação do meio ambiente, né? Nossa aula de número 86, né? Hoje, dia 11 do mês 6 de 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. O que será de tão maravilhoso que me fez ficar, assim, tão animada com essa aula, né? Vamos lá, aula de Pró Maria e Anderson. Olha só para esta imagem que está aí, né? Tem alguma coisa a ver com localização. Será que é um GPS? O que será? Bom, para chegar, gente, a um determinado lugar pela primeira vez, né? É preciso ter referências ou o endereço, isso no campo ou na cidade. No entanto, nem sempre temos em nossas mãos instrumentos ou informações para o que? Para orientação. Aí, vai dizendo o seguinte, para chegar em determinado lugar pela primeira vez, mas, né? Quantas vezes a gente não vai em um lugar duas, três vezes e acaba nem aprendendo o caminho? Então, a gente precisa do quê? De instrumentos ou informações que possibilitem o quê? A nossa orientação no espaço, né? E aí, temos aqui a pessoa que mais procura endereço nesse mundo, o carteiro. Imagine só, que louco é que não seria a vida do carteiro se ele não tivesse endereços. E aí, pronto, não tem endereço, como é que ele ia entregar as cartas, as cobranças, as temidas cobranças, né? E as encomendas. Pois é, complicadíssimo. Bom, em áreas naturais, né? Como as grandes florestas, né? Desertos e oceanos, não tem placas. Lembram da historinha lá de João e Maria? Pronto. Se tivesse placa, talvez eles não tivessem o quê? Se perdido. Bom, não tem placa ou endereço para informar qual caminho que se deve tomar. E aí, essas pessoas se localizam pelo quê? Né? Por mapas. E aqui, ó, nas cidades, podemos nos localizar tomando por base o quê? Referências como ruas, a construção, uma estrada, um rio, né? Que são situações comuns à maioria das pessoas. Então, eu posso ensinar, olha, vá ali. Você tá vendo aquela padaria? Dobre à direita, né? E aí, depois, é só seguir reto. E no final da rua, você vai dobrar a esquerda, você vai encontrar a casa de Andressa. Facinho, né? Ou eu posso dizer, olha, você quer ir para o shopping bolo levar? Pronto. Você tá vindo de onde? Do tomba? Você vai pegar junto, vá o direto, né? Vai passar pelo túnel, ali a trincheira, direto. Vai subir o viaduto, ó, pá, direto. Quando chegar em um posto de combustível do Pague Menos, você faz o retorno, né? E aí, você vai ver logo o shopping na sua frente. E eu consegui fazer isso por quê? Porque eu tive como referência a Avenida João Duval, o ponto de saída que foi o tomba, o ponto de chegada que era o shopping, e tinha um posto como ponto de referência também, que eu falo, olha, você vai ver um posto o quê? Pague Menos. Entra à sua direita, faz a volta e você vai ver o shopping na sua frente. Mas se eu não tivesse a João Duval com o ponto de referência, como é que essa pessoa ia chegar? Ela iria se perder com certeza. Ia demorar um tantinho para poder se encontrar. Hoje, né, disponibilizamos aí, né, na palma da nossa mão, com o nosso querido celular, o quê? Várias e várias maneiras. Tipo, a gente pode olhar pelo Waze, pelo Google Maps. A gente pode olhar, inclusive, pedir um transporte pelo Uber e conseguir olhando ali no mapa. Posso olhar, dezinho, se existem várias maneiras, né, de se encontrar. Inclusive, o próprio WhatsApp, ele te dá uma possibilidade de compartilhar a sua localização, que é também a disponibilizar o quê? Um mapa, que é um mapa em tempo real. E aí, você pode olhar onde você está naquele exato momento. A tecnologia, Anderson, ela é fantástica. Eu, sinceramente, não sei o que seria de mim sem a tecnologia, né? Bom, a gente pode se localizar através dessas coisas por meio de conhecimentos geográficos, que é a interpretação de plantas e mapas. A senhora já falou de mapa aqui, mas de planta, eu não lembro, não. Você lembra, Anderson, que eu já falei de mapa? Ou de planta, desculpa? Pois é. O que é uma planta? Lembra daquele exercício do mapa de você olhar? Pronto. Vamos pensar agora na planta. Imagine a sua casa, ó. Você lá de cima do telhado, só olhando. Então, você vai desenhar os cômodos da sua casa. É uma planta. Olha, por quê? Porque é um espaço bem menor. Bom, apesar de serem praticamente, praticamente, tá? Imprescindíveis em nossas vidas, muitas pessoas, elas não conseguem entender o quê? A importância dos mapas, né? E não é só a gente entender a importância dos mapas. É a gente entender a importância e a gente fazer o quê? Saber ler esses mapas. Porque não é só olhar e, ah, tá tudo certo. Eu preciso olhar e saber o que eu estou olhando. Aprender a interpretar o mapa, né? Porque através deles representamos o espaço e as diferenças do quê? Localidades da Terra. E através de um mapa eu posso o quê? Me encontrar e não ficar perdido, tipo João e Maria. Bom, você sabia... Olha, Maria Eduarda. Coloquei aqui em homenagem aí a todos os alunos especiais, né? Que a gente tem aí na rede. Você sabia que podemos representar o espaço onde vivemos de outra maneira que não são os mapas? Você sabia, Anderson? E quais são eles? Que maneiras são essas que eu estou falando? Vamos lá. Estou aguardando. Tic-tac, tic-tac. Quais são... Isso. Quais são as outras maneiras que não são os mapas da gente representar o espaço? Peguei você. A gente pode fazer o quê? Uma planta, que foi o que a Pró falou. A gente pode ter uma foto de satélite, que é uma foto tirada do espaço. Se a gente pode fazer uma... 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 Vai, Anderson. Uma... Maquete. Uma maquete é uma reprodução tridimensional. Opa! Tridimensional. Como assim, Pró? Bom, quando eu desenho, ela é o quê? Dimensional. Eu só consigo ver aquilo ali. Tridimensional é quando eu consigo olhar a frente e o fundo, certo? Então, eu consigo olhar em todos os lados. Então, isso é ser tridimensional. É uma miniatura de um lugar. Parece interessante, né, Anderson? Você imagina só. Olha só para esse desenho aqui, né? Que tem esse ônibus. E aí, perceba, existem vários tipos de maquete. Bom, a maquete, né? Ela pode ser feita para ilustrar construções, ambientes ou cenas do cotidiano. Onde sempre aparece maquete, é lá no Shopping Boulevard. Eles geralmente fazem algumas exposições e as maquetes ficam lá e você consegue visualizar. É bem interessante porque você vê isso em determinado espaço em miniatura. Bom, as maquetes, né, elas podem ser feitas com a grande diversidade de materiais. Incluindo o quê? Plásticos, metais, madeiras e um material próprio chamado de cartão de maquete. Agora, lembrando que vocês que estão aí podem construir uma maquete com o quê? Com material reciclado, né? Com o que vocês têm em casa. Com papelão, com garrafa pet, com o que vocês tiverem. Bom, há também, né, as maquetes eletrônicas e até as maquetes o quê? Virtuais. Virtuais. Dueais. Dueais. Um. Dueais. Duas. psychic. Par flash. Tampas. Dueais. Medi. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Essa aí em 3D, virtual, eletrônica Até a nossa maquete aqui, aquela física A que a gente pode fazer aí em casa Com alguns materiais Bom, e para construir a maquete, Anderson Vamos precisar de algumas coisas Primeiro a gente precisa de uma base, certo? Que é onde a gente vai montar Bom, o primeiro cuidado que você deve ter É com a base da maquete Porque é ela que dará o que? Sustentação ao seu projeto Ela pode ser de vários materiais Como o que? O isopor, né? A madeira, o papelão Uma caixa, por exemplo, de papelão Você pode utilizar como base Ou o EVA, que é o emborrachado Que vocês já viram para utilizando aqui Várias vezes, né? Nas demonstrações das atividades Solo Depois é hora de pensar no solo da sua maquete Ele pode simular um gramado Terra ou o que? Asfalto E aí você pode colocar restinhos de areia Passar uma colinha Você pode colocar restinhos de folhas Aquela maravalha, né? Que é as sobras de pó de madeira Para quem mora próximo Ou que os pais conseguem trazer aí De alguma madeireira Construções Obviamente que a maquete Ela vai trazer o que? Construções Para fazer as casas ou prédios Você pode utilizar caixas de fósforo Por exemplo Para pequenas construções Ou caixas maiores Como o de leite Para simular o que? Simular o que? Prédios grandes Não é isso? Então você pode usar caixas Você pode recortar pedaços de papelão Mas aí o papelão tem que ser um papelão bem resistente Para ele conseguir o que? Ficar em pézinho A prova é ensinar aqui um macete Para essas as casas de papelão Ficarem o que? Bem presas, tá? Revista, né? Revistia de você enrolar As caixas com papéis finos, né? Que comportem bem as dobraduras Ou pinte com tinta guache Por quê? Porque é uma tinta lavável Você pode passar água E ela vai sair Isso, né? Dará o que? Personalidade A sua maquete Então a partir do momento Que você constrói as coisas Que você pega uma revista Você vai trazer o que? Personalidade A sua identidade As coisas que você gosta As coisas que você gosta Para a sua maquete Bom, as árvores Olha aqui nessa imagem, né? A gente tem aqui as árvores, né? Feitas com papel crepom Mas você pode utilizar aí Outros materiais, né? As árvores Deixarão o seu projeto Mais bonito Até porque todo lugar Que tem árvore É bem bacana Para fazê-las É só colocar Palitos de churrasco Ou de picolé Para o caule E fazer o que? Papel crepom verde Para as folhas Se quiser, né? Dar mais charme A sua vila Coloque pequenas cercas Feitas com palito De picolé E aí, nesse caso aqui De você fazer a árvore Com palito de churrasco Ou de picolé E fazer essas cerquinhas Você precisa de uma base, né? Que permita que você Enfie essas coisas Então, isso aí Você vai precisar Do que? De um isopor No caso de uma árvore Por exemplo De papelão Você não vai utilizar Papel crepom E não vai utilizar Esses palitos Habitantes Para pessoas Animais Veículos Utilize brinquedos Você pode pegar os brinquedinhos E colocar em miniaturas Ou se preferir Faça-os com massinha De modelar Antes você sabia Que nas próximas aulas Vamos ensinar aí Fazer um extra Ensinar massinha de modelar Para as nossas crianças Ou nossos alunos Pois é Você pode usar massinha De modelar Ou o que? Ou biscuit Infraestrutura urbana Né? Se a sua maquete É uma cidade Não se esqueça De colocar o que? Detalhes da infraestrutura O que a gente encontra Na cidade, né? Postes de iluminação Fios Sinais de trânsito Calçada Loja Shopping center Então isso são características De que? Da cidade Não é isso? Bom Max É Se a sua maquete For um ambiente rural Né? É uma paisagem O que? Mais rural Aproveito para utilizar O que? Tons terrosos Você sabe o que é um tom terroso, Anderson? São cores que se assemelham A terra E a areia Né? E coloca o que? Muitos animais Capim Em ambientes o que? Típicos Com paisagens bucólicas Que são essas paisagens do campo Com flores Aquele negócio bem bonitinho As vaquinhas Né? Os carneirinhos E aí você pode utilizar Os brinquedinhos Eu não tenho um brinquedo Para colocar na minha maquete O que eu posso fazer? Você pode desenhar Lembrando De uma coisa importante Proporção Então para fazer uma maquete Eu preciso de que, Anderson? Também De proporção Eu não posso Né? Fazer uma casa gigantesca Sabendo que a casa do meu vizinho É semelhante E aí eu fazer o que? Uma Tão grande quanto, né? E agora Vamos fazer a nossa maquete? Sim ou não, Anderson? Sim, vamos sim Vamos arrumar Fazer a mágica acontecer, né? Vamos fazer a mágica acontecer E fazer o que? Tudo isso desaparecer Até rimou Olá, meus amores Voltamos aqui Com a nossa mesa da alegria Né? Porque isso aqui É pura alegria Vamos então Na verdade Fazer uma mini maquete Né? Para mostrar para vocês Que vocês podem fazer Uma maquete aí Com o que vocês estiverem Em casa O que que é importante Agora, né? Ó Aquela tesourinha Aquela tesourinha Sem ponta Tá vendo? Vamos usar Fita adesiva Essa aqui é uma fita crepe, né? Uma fita adesiva Normal Aqui você tiver Se só tiver durex Pode ser durex assim colorido Ó, fitinhas assim coloridas Tá vendo? Ou Né? Aquele durex transparente Que a gente tem em casa mesmo Cola Certo? Cola, cola Né? A pró trouxe aqui Umas sobras, né? Trouxe aqui Um emborrachado Com glitter Trouxe uns recortes Aqui, né? Já Olha só De papel Para a gente poder desenhar E montar aí A nossa maquete Um baldezinho De piloto Que já tinha aqui Hidrocor Né? Aqui Olha só Vou fazer a blogueira Hidrocor Estão vindo Os hidrocor Aqui as cores E o que? Lápis de cor Que a pró vai colocar aqui do ladinho Então o que a gente precisa saber? O que a gente vai fazer aqui? Né? A pró primeira Aqui papel crepom Né? Se a gente precisar utilizar Vai tentar deixar a mesa Um pouquinho limpa Né? Que é para a gente Conseguir ter espaço A pró escolheu essa base aqui Né? Essa base aqui Na verdade Olha só Ela já foi utilizada Ó E aí a gente vai reaproveitar Ainda são lembrando Que é importante, né? Essa questão do reaproveitamento Será que se eu tirar isso aqui Tem algum problema? Não Dá para tirar Vamos tirar isso aqui, né? Para poder melhorar aqui A nossa A nossa base E vamos começar a partir daqui Agora vai botar aqui no cantinho No lixo, né? E vamos começar Né? A montar Bom Eu a própria pegou essas placas aqui Para dizer que é muito fácil Né? Vou desenhar um prédio Por exemplo E aí para desenhar um prédio Né? Posso pegar aqui Pilotos E aí vou fazer a estrutura De um prédio Pronto Cortar Vou fazer logo dois Né? Aqui Vou fazer um prédio E aí a medida que eu for fazendo o prédio Ó Depois inclusive eu vou recortar, viu gente? E aí aqui, ó Era para... Ah, isso que eu ia dizer Aqui Vou desenhar as minhas janelinhas, ó As janelinhas do meu prédio Ó Vou fazer um prédio bonitinho Janelinhas Você mora em casa ou prédio ou apartamento, Anderson? Eu também moro em casa Será que os nossos alunos moram mais em casa ou em apartamento? Ó São o que aqui? Quadradinhos Porque tem todos os quatro lados o que? Iguais Ó E aqui se tem janela no meu prédio Eu preciso do que? De uma? Porta, não precisa? Ó a porta do meu prédio aqui Se eu vou desenhar dois prédios Eu vou fazer o que? Ó O mesmo do lado de cá A prova vai aumentar aqui esta porta Tá? Ela vai precisar da parte de baixo Daqui a pouco E vocês vão entender o porquê Botar a baçaneta daquelas compridas assim Aqui vou desenhar outra Vou fazer de outra coisa Esse aqui, viu? Você quer o que? Azul ou vermelha? E aí? Azul? Vamos de azul então Ó Ó Azul E aí é só pintar Ah a porta está pintando assim Mas você pode utilizar aí Desenhos que você tem na sua casa Você pode pintar com outras coisas Até porque para vocês fazerem em casa Vocês terão todo o tempo, né? A gente aqui não pode levar todo o tempo Imagine só Se a gente passa a manhã inteira Só desenhando Né? Pintando Seria maravilhoso A Proia Mar Matos Temos também outras coisas Para fazer A manhã inteira não dá A tarde inteira não dá Olha só E aqui eu vou desenhar o que? A minha Porta, né? E aqui a maçanetinha A minha porcinha Vou pegar o hidrocor Só para fazer umas Colinhas aqui Para ficar bonitinho Para dizer que na frente do meu prédio Tinha uns Uns maçinhos Aqui também, ó Aí, gente Eu vou fazer o seguinte, ó Vou recortar O meu prédio Ó, recortei Lembra que a Pro falou Né? Que depois você poderia fazer os retoques Isso aqui é para fazer uns retoques No prédio dela, ó Pronto Aqui embaixo A Pro não deixou esse espaço? Deixou, não foi? Pronto Aí o que você vai fazer? Você vai chegar aqui no meio E vai dar um cortezinho com a tesoura Olha só Aí você vai dobrar um pedaço Para frente E o outro para trás E aí o nosso prédio, ó Ficou em pé Vamos lá? No outro agora, de novo, ó Eu vou chegar aqui Vou cortar aqui no meio, ó Cortei E vou fazer o quê? Dobrar um pedacinho, ó Porque a Pro fez Dobrou um para trás Olha só E um para frente Ó E aí quando eu faço isso O que é que faz? Ó O meu prédio já fica em pé, gente Vamos lá? E agora a Pro vai colocar o quê? Ó Fita adesiva Dessa daqui Eu posso usar essa Ó, vamos tentar? Vamos colar esse prédio aqui Eu posso vir aqui, ó Coloquei, ó Ó só Meu prédio ficou em pé, gente Aqui eu vou colocar o quê? Se é uma rua Eu vou ter um prédio Ou de frente para o outro Não é isso? Ou um quê? Do lado do? Outro Então eu posso colocar aqui Aí agora eu posso usar o quê? Um durex Será que com durex vai conseguir ficar? Vamos fazer o teste aqui Deixa a Pro encontrar Aquela ponta abençoada Que a gente demora Aqui, achei Peguei até o durex preto Que lembra a fita isolante do papai, né? Ou do vovô aí que usa em casa Vamos cortar aqui Vamos lá, bota esse prédio aqui Ó Deixa eu ver se tá na mesma distância Na mesma distância, ó Vamos ver Opa, caiu Vamos botar aqui de novo Esse danado Ver se ele vai ficar agora Se não, a gente usa fita adesiva A gente já sabe que com fita adesiva segura Botei aqui atrás também, ó Pra segurar o meu prédio Já temos o quê? Duas coisas Agora eu quero Fazer uma árvore Vamos fazer uma árvore pra esse aqui? Vou pegar o quê? Ó A minha base E vou fazer o quê? Ó Pintar Cadê o meu hidrocol que tava aqui? O gato comeu Vou abrir outro E aí Se na minha casa Eu não tiver esse papel O que é que eu posso usar? Caixa de remédio, né? Mas sem uma medicação, tá? Gente Criança não brinca com remédio Eu posso usar Sabe o que também, Anderson? Caixinha de fósforo Como tem no slide Eu posso usar caixa de leite Forrar com o quê? Com jornal Com revista, né? Com papéis de presente Que eu não vou utilizar mais Então existem várias maneiras De fazer a minha maquete Inclusive Vocês terão um bom tempinho aí Pra poder fazer A prova vai desenhar uma árvore Aqui agora, ó O caule dela A gente só vai precisar do caule Por que a prova A gente só vai precisar do caule? Porque a prova Ó Vou desenhar aqui Risquei Ó Não pintem com lápis de cor Com hidrocor Porque estraga, viu gente? A prova tá fazendo isso aqui Só pra ser rápido O que que eu posso fazer? Lembra que tinha um papel verde aqui? Ó ele aqui outra vez O que que eu vou fazer? Vou tirar um pedaço desse papel Mas se eu não tiver em casa Né, gente? Eu posso usar o quê? Fazer recortes Com sobra, né? Um galhinho de árvore Que eu já tenho em casa Eu posso utilizar Ó Vamos cortar a nossa árvore Ó Ui, o prédio caiu Mas a gente vai colocar de novo Se preocupe não Ó A nossa árvore Ó A prova é tipo uma nuvenzinha Vamos botar aqui no cantinho Pra gente jogar no lixo Aí a gente pode vir aqui, ó E colar Mas antes eu preciso fazer o quê? O recorte da minha árvore Não preciso? Sabe por que que a árvore da Pro caiu agora? Vocês nem vão acreditar Porque a Pro prendeu só na parte da frente Ela simplesmente esqueceu Que ela tinha que prender na parte de trás também Esqueci completamente Ó Vamos prendê-la aqui na parte de trás também Nosso prédio, ó Pronto Agora ele tá bem seguro Vamos montar aqui agora A nossa árvore, né Por que que a Pro não pintou? Porque a gente vai fazer o quê? Usar a parte de cima Ó E a gente faz o quê? A gente passa uma colinha, ó Ó Ó Ó, Pró Eu não tenho essa cola Eu posso usar fita adesiva? Pode também Ó Tá tortinha A Pro vai colar aqui Ó Viram? Ah, Pró Sobrou um pedacinho aqui, ó Que a senhora não pintou Vamos pintar isso danado aqui, ó Pintei tudinho agora E aí eu vou fazer o mesmo esquema, ó Ó a minha árvore Tá vendo? Vou fazer o mesmo esquema, ó Cortei um pedacinho aqui na base Viram? Olha só Aí a Pro vai fazer o quê? Um pedaço pra trás Um pedaço para a frente Chego aqui Vou fazer o quê? Vou colar ela o quê? Ó Aqui Vou pegar minha fita adesiva Tá? Não precisa de cola quente Não precisa de nada É só papel Ó, gente Só papel, ó Prendi aqui Ó E prendi o quê? Atrás Viram? Que fácil E a minha árvore Tá onde? Aqui A Pro Eu não moro em apartamento Eu moro em uma casa Vamos fazer uma casinha rapidinho Olha só Vamos lá Como aqui é grande O que é que eu posso fazer, né? Eu posso, inclusive, ó Já cortar Ó A casa, ela é um quadrado, não é isso? E tem um telhadozinho Então eu posso já, ó Fazer aqui o meu quadradinho Vou fazer duas casas Pra ficar Uma menor e uma maior Tá? E aí Mas Pro A senhora só fez isso aqui Vou pegar um papelzinho roxo aqui Rapidinho Pra gente fazer um telhado Tá? É só de demonstração O que a gente pode fazer com esse papel roxo aqui? Eu vou Ó Cortando as tirinhas Mas Pro Eu não tenho esse papel roxo em casa O que é que eu posso utilizar? Você pode utilizar, gente Pra o próprio papelão Porque o papelão, ele é marrom Não é isso? E aí, ó Eu tenho aqui uma tirinha Que vai ser o quê? O telhado da minha casa Vou cortar aqui no meio De novo ao meio Ó E vou montar o meu telhadinho Ó, gente Que bonitinho Mas aqui a Pro Já viu que aconteceu o quê? Passou um pouquinho A gente vai tirar as pontas depois Isso é muito fácil Vamos lá? Ó Ops Abri a cola Quase que a Pro Se suja Mas essa cola Que assim A gente pode até se sujar Por quê? Ó Ela é lavável Ó Passei cola Viram? Vou fazer o quê? Aqui, ó Colar Colei aqui E vou fazer o quê? Aqui do outro lado Ó Colar também Ó E aí eu vou montar o meu telhado Vou passar a cola Aqui do outro lado Pra ficar bem presa Pronto Tem telhado desse jeito, gente? Até tem, né? Mas é melhor a gente fazer o quê? Aqui, ó Cortar Corta aqui E corta onde? Do outro lado Ó a minha casinha Que linda Aí Lembrando que a gente tem que deixar A basezinha, né? A gente vai fazer o quê agora? A porta Lembrar de fazer a porta Desta casa E uma janelinha aqui Vamos fazer uma janela aqui A porta Né? E vamos aqui, ó A nossa netinha Que é o lugar de abrir O número da casa Vamos botar o número 40 Olha a nossa casa Vamos cortar Que a prova já ensinou Mas eu fiz a minha casinha Com caixinha de remédio O que é que eu faço? Ela vai ficar em pé por si só E aí eu faço o quê aqui? Eu passo só uma colinha embaixo E seguro um tempinho Que ela vai ficar colada Ó Cortei de novo Olha só o que a prova fez Ela cortou Ó Uma parte pra frente Ó, de novo Uma parte para trás E aí eu faço o quê aqui? Eu vou colar a minha casinha Não é isso? E aí pra colar a minha casinha Eu uso o quê? Fita adesiva Ó Vamos colar a casinha da Pro aqui Essa 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 maquete da Pro Se assemelha a mais Uma construção urbana Ou Né? A uma construção aqui Rural Né? Da zona rural Pronto Vamos dar uma limpadinha aqui Uma outra casa Uma última casa Aqui pra gente Na verdade, né? Pra poder a gente Concluir É pra Anderson não ficar com ciúme Ela tem onde morar Entendeu, gente? É pra fazer uma casinha A casinha agora é sua, viu Anderson? Pra você não ficar triste Ó Deixa eu dar espaço aqui Pra vocês verem a Pro Montano Olha só É só juntar as duas pontinhas E eis que a casa vai estar Prontinha Ó Passou uma colinha aqui Lembrando que O telhado Ele não pode ficar desse tamanho Né? Que é um telhado Rural no chão, não A gente vem aqui, ó E dá o quê? Um cortezinho Ó Ó Nossa, o telhadinho Essa casa vai ser A minha vai ser a maior, viu Anderson? Desculpa aí Vamos agora A nossa janela E a nossa porta, né? Porque se é uma casa Ele lá tem que ter o quê? Uma Porta Essa aqui E uma Janelinha de cada lado Vamos botar Essa aqui vai ter duas janelas Qual o número dessa casa? Vamos botar Número 15 Número 15 Número 15 Vamos cortar aqui Como sempre O quê? Ó A casa de número 15 E vamos cortar Qual é o segmento? Ó Um pedacinho pra frente Como a Pró tá fazendo aqui E um pedacinho para Trás A gente vem o quê aqui, ó E Cola Cola com o quê? Com fita adesiva, né? Tem dois pedaços aqui Que a Pró já vai tecola logo Qual foi no slide A outra orientação? Que a gente poderia usar o quê? Brinquedos, né? A Pró vai começar a recolher aqui Pra ver como que ficou legal A gente pode utilizar brinquedos Carrinhos Bichinhos 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 Várias coisas A Pró vai pegar aqui Algumas coisas Vou limpar aqui Pra poder melhorar essa maquete Né? Vamos fazer a organização Porque quando a gente usa o material Depois a gente precisa fazer o quê? Organizar Porque bagunçado A gente não pode o quê? Ficar, né gente? Quando a gente bagunça o quarto A gente precisa organizar tudo direitinho Vamos lá Aqui Olha A maquete quase pronta Deixa eu pedir a Anderson Que ajuda Anderson E presta pra Pró Esses potinhos Por favor Auxiliar a técnica Aqui agora também Nesses potinhos A Pró tem uns brinquedinhos Em casa Na verdade Que nem são brinquedinhos São os enfeitinhos O que a gente pode utilizar? Né isso? Olha só Então a gente pode colocar o quê? Olha só No jardimzinho Vou botar aqui Peça da floresta Ó Da árvore Tá vendo? O que mais a gente pode colocar Próximo da árvore? O quê? Florzinhas Né isso? Ó Olha só Essa não Essa ficou sem graça Vamos botar uma coisa mais colorida Essa daqui Essa não ficou melhor, Anderson? Ficou, né? Vamos colocar mais Ó Do nosso jardim Então A Pró Que só no improviso Olha a quantidade de coisas, né? Que a Pró colocou Então Você pode colocar carrinho Você pode colocar bonecos Você pode desenhar pessoas Imagine só E aí você terá o quê? A sua maquete E agora nós fizemos uma maquete E a Pró quer ver Né? Quem é a Pró? Ó Esqueci até de me apresentar pra vocês de novo hoje Eu aqui no cantinho Pró Maria Que é visualizar o quê? As maquetes de vocês Façam Usem papelão, tá? Usem caixinha aí de ovos Caixa de sapato Que vocês encontrarem Tentem Experimentem fazer Se divirtam aí esses dias, né? Fazendo essa maquete E manda pra gente aqui Tira uma foto Faz um vídeo Compartilha com a Seduc Marca a Seduc na foto Pra que a gente possa ver vocês Certo? E aí fica mais uma dica Da gente aqui Da equipe do terceiro ano Para vocês Certo? Ó que bonitinho Aqui só é você Eu estou passeando na floresta Vou botar a Vânia agora Peraí Aqui pra Vânia Pronto Estamos aqui Todos aqui Tá? Vamos para a mágica de novo Que é pra gente poder voltar Né? A nossa aula normal Vamos lá E aí meus amores O que acharam Dessa maquete maravilhosa Que a Pró Maria E Anderson Fizeram aí com vocês, né? Perceberam que até A mãozinha da Pró Vânia Acabou entrando aqui Na maquete Pra poder ajudar? Pois é Chama os responsáveis De vocês O irmãozinho E vamos fazer Essa maquete aí, viu? Porque a gente Ó, tá louco Louco pra conseguir Visualizar as artes De vocês Não é isso? Vamos lá Bom E para encerrar Depois de uma aula Dessa Depois de falarmos Tantas coisas maravilhosas De montarmos Essa maquete Vamos o que? Lavar uma mão Lavar outra Lavar uma mão Lavem as mãos, né? Usem álcool em gel Usem máscara Praticam distanciamento social Isolamento social Sempre que possível Tá bom? Um beijo no coração De vocês E até a nossa próxima aula E quem sabe aí A gente não vai trazendo Né, Anderson? Vocês soube que pediram aí Para que a gente continuasse Fazendo as atividades No final de aula? Pois é Quem sabe a gente não resolve Continuar fazendo aí Para vocês Beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau